Ó, seu boneco já tá aparecendo quase metade da tribulação e tu não viu o cara ainda, ó. Nessa posição aqui, ó. Vai ser difícil mostrar isso na demo pra você. Mas o rolê, ó, ele já tá te vendo e você não tá vendo ele, ó. Ah, gramba, véi. O bicho já tá me vendo muito, velho. Porque agora tá difícil de te mostrar isso aqui, cara, mas... Mas sim, ele vai te ver mais do que você vê. Ele demora pra você ver ele, entendeu? Então se demora pra você ver ele, demora pra você se preparar pra atirar nele. Só que ele já tá preparado pra atirar em você. Então você não pode fazer essas movimentações muito coladas onde você quer entrar. Vou entrar aqui na terra, por exemplo, BT. Se eu ficar entrando na terra assim, ó, encostado aqui, ó. É pior do que eu entrar aqui atrás pra enxergar um cara lá atrás, entendeu? Até eu enxergar um cara agachado aqui, por exemplo, eu vou enxergar ele mais cedo por trás da terra do que pela frente. O cara vê mais o meu corpo pra chegar pela frente.